Fala pessoal, nesse vídeo eu quero estar falando aqui com vocês sobre o curso Formação Pacote Office. É um curso que vem sendo muito procurado, muitas pessoas estão procurando um curso padrão, esse daqui. Porém, eu quero estar falando sobre esse curso online aqui, quero estar passando todas as informações, se ele vale a pena, os conteúdos que vocês vão estar recebendo, valor, vou estar destrinchando todas as informações necessárias aqui para você, para que vocês tenham em mente, então, como funciona um curso online, quais são as suas vantagens, como que funciona, se você tem suporte ou não. Aqui, então, já vou começar falando pelo valor. Hoje, uma escola presencial, você paga uma mensalidade de um curso como esse completo, o mínimo que você vai estar pagando é acima de R$100,00 por mês. Aqui, você vai estar conseguindo fazer um pagamento único de R$197,00 por esse conteúdo completo aqui. Como vocês podem estar vendo, a formação Pacote Office prioriza o tempo dos alunos com vídeo, aulas de, no máximo, 20 minutos com os conteúdos direto, execução, passo a passo de todos os módulos e exercícios práticos. Você vai aprender tudo sobre o Word, sobre Excel, PowerPoint, do básico ao avançado. E com o certificado reconhecido com capacitação profissional de carga horária de 90 horas. O acesso a esse curso é vitalício. Então, aqui já é uma vantagem. Você não tem mensalidade, você não tem taxa e você tem um acesso vitalício. O que seria isso? Você tem o acesso para sempre a esse curso. Com os módulos aqui, vocês vão estar podendo ver os módulos de Word. Então, você tem a apresentação e configuração completa do layout. Teclas de atalhos, imagem e formas, numeração de página. Tem todos os conteúdos aqui que vocês vão estar podendo analisar. Vocês têm também 9 módulos com mais de 30 videoaulas explicando o Excel com todas as apresentações, fontes, alinhamentos e enumeração, sequências e atalhos, tabelas dinâmicas, planilhas, funções mais utilizadas, comandos iniciais. Então, aqui vocês vão estar podendo ver também os módulos aqui do Excel e os módulos do PowerPoint. São 7 módulos também, com 21 videoaulas, com todos esses módulos aqui explicando tudo passo a passo para vocês. Aqui é o certificado que vocês vão estar recebendo. Eu vou estar detalhando aqui para vocês tudo, tudo, se vale a pena ou não. Então, eu quero estar mostrando aqui o depoimento dos alunos que receberam seus certificados, que estão deixando aqui seu ponto. Também eu descobri aqui, quero estar mostrando para vocês, uma outra forma de estar analisando se o curso é bom ou não, fora da página de venda aqui. Porque simplesmente eles podem estar colocando o resultado, os depoimentos que eles quiserem aqui, estar relatando aqui. Porém, tem uma forma aqui que eu quero estar mostrando para vocês, que é essa forma aqui, já dentro da página da Hotmart, vocês conseguem ver aqui a quantidade de avaliações que teve. Então, como vocês podem estar vendo, teve aqui em torno de 184 avaliações. E aqui você consegue, então, ver avaliações recentes do ano de 2023, aqui em janeiro. Pessoas relatando aqui o seu gosto, deixando aqui o depoimento sobre o curso. Então, como vocês podem estar vendo, são diversas pessoas relatando, dando cinco estrelas para esse curso aqui. Vou passar para a próxima página. Adorei aprender as funções que eu não sabia, conteúdo com excelência. Atualmente estou utilizando muito o Excel. Cara, então aqui vocês podem estar vendo aqui, é um curso completo, é um curso bom. Tem muitos relatos bons aqui, então, positivos. Já tinha feito um curso anteriormente e presencial. Foi muito cansativo, eu fiz esse para a reciclagem, foi bem mais prático e didático. Havendo outros do meu interesse, irei fazer dedicar. Então, como vocês podem estar vendo, não só por aqui, vocês têm uma outra forma aqui que eu descobri de estar analisando se o produto, se esse curso é bom ou não. Então, mostrei aqui para vocês essas informações. Vou estar deixando esse site aqui para vocês, um primeiro comentário desse vídeo, para vocês que têm interesse de estar fazendo um curso de pacote office, uma formação completa, com certificado, sem taxas, com acesso vitalício, super fácil de acessar, com aulas didáticas, com aulas direto ao assunto. Então, vocês podem estar navegando aqui. Vocês têm todas as informações aqui sobre o curso. Vale super a pena. Lembrando aqui, eles deixam aqui que as vagas são limitadas. Se vocês têm interesse, então, acesse aqui. Faça, vale super a pena. É um curso super bom. Hoje, a marca aqui, Expert Cursos, é muito conceituada no mercado de cursos. Ela tem diversos outros cursos, como o pacote, fora o pacote office, ela tem Power BI, tem somente Excel. Então, ela é uma escola de cursos muito completa. E nesse vídeo, eu decidi estar falando aqui com vocês sobre formação de pacote office, que é um curso que tem muita procura, muitas pessoas têm dúvidas onde estar fazendo, o que vai aprender. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo para estar falando aqui com vocês sobre o curso de pacote office. Se você ficou interessado, navega aqui nesse site. Se vocês têm dúvida, deixe aqui no comentário, que eu posso estar trazendo mais vídeos aqui para vocês, relatando tudo aqui sobre esse curso. Ou algum outro curso que vocês têm interesse, eu posso estar fazendo essa análise aqui também para vocês, para vocês estarem vendo se o curso vale a pena ou não. Então, era mais isso mesmo que eu queria estar trazendo aqui para vocês nesse vídeo sobre o curso formação pacote office.